Eu não observei a cauda do dragão, mas às vezes observei que planetas em conjunção com a cauda não são nada famosos. O 32 tem uma conjunção... Com a cauda? Com a cauda, não é com a cabeça. Não, uma conjunção de pelotão com a cauda. A cauda do dragão... Eu acho que é mais a cauda do dragão em conjunção com qualquer coisa, também me parece que não ajuda, mas eu não decidi não incluir porque não tenho a certeza. Portanto, por isso é que eu digo, estas aulas não são para dar respostas definitivas às pessoas e aos alunos. É para levantar pistas, para criar um modo de estudo, percebem? Um indicador, uma metodologia de análise, mais do que propriamente para dar respostas definitivas. Porque eu só podia dar respostas aparentemente definitivas se tivesse estudado, tipo, mil casos, 500 casos, assim, um número elevadíssimo. Não, isto são pistas de análise. No fundo, eleger fatores de risco, ver se eles são ou não são, deverão ou não ser tidos em conta e, portanto, fazer-me se chamar a análise somária. Agora, se me perguntam, nós temos aqui 30, 40 e 4, pelo menos mais que 26, mais que 27 fatores já é um perigo grave. Ou seja, a possibilidade de ter uma doença, ou deveria ter uma doença com este tipo de gravidade.